Salve, salve galera do Pomari Hortem Vasos! Eu sou o Júnior Romero e pra quem me pediu mais um vídeo de enxertia está aqui o nosso segundo vídeo de enxertia da nossa série. A gente ia fazer como segundo vídeo, gente, um vídeo, outro vídeo teórico sobre os equipamentos da enxertia, sobre o porta-enxerto, sobre o enxerto que a gente deve usar, o galho que a gente iria retirar e tal. Ia ser outro vídeo teórico. Mas como eu percebi que vocês não gostaram muito do primeiro vídeo teórico, se desanimaram com a questão, então a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo prático de enxertia, a gente vai enxertar um abacateiro e no próximo vídeo, futuramente, mais à frente, a gente põe esse vídeo sobre os materiais necessários, a escolha do galho e essa logística toda dessa questão. Bom, pra iniciar o vídeo, a gente precisa só de alguns materiais necessários, que eu vou passar aqui rapidinho pra gente não perder muito tempo, porque esse vídeo, se a gente não for rápido, vai ser bem longo. Então, primeira coisa, a gente precisa de uma faca ou um canivete bem amulado. A questão de ser bem amulado, gente, você tem que passar aqui e sentir o fio do negócio te cortando, tá? Se você sentir isso é porque tá bem amulado. Eu uso no esmeril, eu pego essa faca que eu uso pra todos os meus enxertos, essa faquinha velha e feia. Você pode usar o que você quiser aí na sua casa, desde que seja bem, bem, bem desinfetado. Desinfetado com álcool, gente. Álcool ou água sanitária 5%, tá? Não desinfete com outra coisa que não vai resolver. Depois que você desinfetar e passar bonitinho, não pode estar enferrujada a sua faca, nem o seu canivete. Você seca, porque o álcool também pode atrapalhar a sua cicatrização, tá? Basicamente, pra quem não viu o primeiro vídeo sobre os conceitos, eu vou deixar o link no final ou embaixo aqui na descrição. Enxertia significa ligar duas partes de uma árvore, tá? Então a gente vai ligar um abacateiro, uma planta de abacate, que já está produzindo, uma planta adulta. A gente pegou o ápice dessa planta, tá? Só a parte de cima, uma parte ainda não lignificada, pra gente ligar nessa planta aqui, que a gente tem. Que a gente fez, mostrou pra vocês, essa planta já passou do tempo de enxertar. Deveria ter feito esse enxerto antes, mas tudo bem, não tem problema, dá pra gente fazer. A gente só vai fazer um pouquinho mais pra cima. Dica pra você, o seu porta enxerto. O seu porta enxerto, você pode usar ele a partir do momento que ele estiver com a espessura de um lápis. E aí você vai pegar e vai fazer uma incisão a 20 centímetros da terra, tá? Só vai contar 20 centímetros e vai fazer. Eu vou fazer um pouco mais alto hoje, primeiro por causa da câmera que a gente está filmando. E segundo, por causa do meu galho, do meu abacateiro que já está muito grosso. E eu não tenho um galho específico. A ideia aqui é ligar o galho que você tem na espessura do seu abacateiro. Então você vai pegar um galho que tem a mesma espessura do local onde você fará a enxertia. Isso é muito importante, gente. Por quê? Você tem que ligar a casca do seu enxerto com a casca do seu porta enxerto. A técnica que nós vamos fazer hoje é a da garfagem, fenda cheia no topo. Por que garfagem? Porque a gente vai fazer como se fosse um garfo. Numa planta a gente vai fazer uma fenda, na outra planta a gente vai fazer uma cunha. E a gente vai ligar as duas. Por que no topo? Porque nós vamos cortar o topo dessa árvore, que vocês estão vendo aqui. A gente vai cortar o topo dela e vai inserir, vai fazer uma fenda e aí a gente vai inserir a cunha do nosso enxerto. Isso aqui eu tirei de uma árvore já adulta, tá gente? Uma árvore que produz abacates. Você não pode tirar tudo de outra muda, porque não vai adiantar nada. O tempo de produção do seu abacateiro vai demorar aí uns 10 anos, de 8 a 10 anos para frutificar do mesmo jeito. Agora com essa técnica, em 3 anos você vai ter um abacateiro exatamente pronto para ser efetivado, pronto para ser, para produzir abacates. Que você pode tentar até num vaso grande de pelo menos aí uns 180 litros, tá? Um abacateiro cresce pra caramba, é uma árvore muito alta, então tomem cuidado com isso. Então vamos lá para fazer a nossa prática, tá? Vocês vão precisar de um galho de aproximadamente uns 10 centímetros, tá? Eu já separei esse e já deixei no jeito, inclusive cortado. A gente vai mostrar basicamente como fazer a fenda. A ideia, gente, é que vocês façam... Vão afunilando o galho de um lado e afunilando o galho do outro, tá? Para fazer uma fendinha para encaixar na nossa árvore. Como que a gente faz isso aqui? Digamos... Vamos cortar isso aqui para a gente só... Tá? Tá grosso assim, né? Ó, vocês vão pegar a faca. Façam com calma, viu gente? Porque eu também sou descoordenado. É difícil fazer isso aqui, quando não se tem a prática, tá? Faz com calma, tranquilamente. E vai tirando, fazendo como se fosse um triângulo. Afunilando o galho para que ele entre na nossa fenda. Ó, aí ele já vai ficando assim. Já vai ficando com o triângulozinho, como se fosse um triângulo aqui. Afunila de um lado, afunila de outro, como se fosse uma cunha. Ó, uns dois centímetros disso é o suficiente. Aqui, ó, esse lado já ficou perfeito, tá vendo? E agora a gente vai fazer o outro. Porque não adianta a gente falar para vocês. Ah, faz uma cunha sem mostrar exatamente como faz. Então, é isso aqui, tá? Que vocês têm que fazer. Esse aqui até daria para fazer um enxerdo também. Ele tem ainda algumas gemas aqui para brotar. Poderia. Entendeu? É como se fosse um triângulo assim. Bom, mas a gente vai usar esse aqui, tá? Que eu já fiz isso e já está legalzinho. Aí, beleza. Aí a gente vai... Depois de cortar o galho, a gente vai para a nossa árvore. A nossa árvore... Eu vou virar um pouquinho a câmera aqui. Tá. Agora vai ficar legal. A nossa árvore, gente, a gente vai cortar no topo, no tamanho do galho que a gente tem, tá? Nesse caso aqui, ó. O meu galho vai ficar muito bom nesse local aqui. Então, é aqui onde a gente vai cortar, tá? A gente vai cortar aqui para fazer uma fenda perfeita. Dá uma descascada na árvore, tira as folhas dela, tá? Com a tesoura de poda. A tesoura de poda tem que ser afiada, tá, gente? Não pode estar cega, senão ela vai lascar a sua planta. Isso é importante. Bom, e aí o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a faca ou canivete e vai abrir uma fenda bem ao meio, no cume da árvore, tá? Você vai pegar aqui e vai abrir no meio mesmo. Exatamente assim como eu fiz. E vai medir mais ou menos aqui. Para que você consiga colocar a sua... O seu enxerto. A ideia é que coincida Exatamente A gente vai cortar um pouquinho mais, gente. Tava muito fino ali. Aí, agora tá bom. Para que conhecida os galhos, tá? É melhor você cortar no mais fino primeiro Para depois aumentar. Porque se você fizer o inverso Aí você não vai conseguir voltar, tá? E aí você vai cortar no mesmo tamanho Que a sua fenda. Se você fizer uma fenda muito grossa Você vai ter problema aqui. Então Faça uma fenda Não muito grossa Senão você não vai conseguir ligar exatamente na árvore O galho E aqui o ideal era para vocês verem O que nós estamos fazendo Tem que ligar, gente Exatamente Na... A casca com casca, tá? Se não ligar a casca com casca Não vai dar certo Muito alto Aqui seria o ponto de ligação das duas árvores Se você não tiver um galho do mesmo tamanho Se você não tiver um galho do mesmo tamanho Você ligue num lado apenas Que aí resolve o seu problema E aí a gente conseguiu colocar aqui, né? O que a gente vai fazer agora? Eu uso Isso aqui, ó Plástico filme, gente Como a fita Não precisa Corta um pedacinho do plástico filme E vocês podem usar Como Fita Para enxertia, tá? Dica aí do canal Pode fazer assim Que eu recomendo Aqui, ó Aqui, gente Precisa ficar bem apertadinho, tá? Para ligar exatamente Os galhos E manter úmido isso aqui E não deixar hidrado É engraçado que a gente tem que manter a umidade Mas a umidade da própria árvore E não deixar entrar água Externa Tudo bem que a gente vai colocar um saquinho no final Mas O ideal é que não deixe entrar água no sistema, tá? E aí você vai passando a sua fita O seu plástico filme, tá? Deixa bem apertadinho isso aqui Para evitar Qualquer problema Em 30 dias, gente 30, 40 dias Vai brotar As primeiras folhas Dessa planta Tá? Aqui você ainda pode fazer uma amarraçãozinha Com barbante Alguma coisa Para facilitar Para ficar mais forte ainda Porque se isso aqui abrir Você não vai conseguir Você não vai conseguir Ter êxito, tá? Na sua enxertia Pode acontecer da sua enxertia não dar certo? Pode Mesmo você fazendo tudo direitinho Como eu mostrei Pode ser que Não pegue Aí você corta um pouquinho mais para baixo E faz de novo Não desiste, tá? Porque é normal Às vezes não dá certo Aí o que você pode fazer também Pode pegar um plastiquinho Colocar aqui Para não entrar água nesse negócio E amarrar também O plastiquinho Você pode tirar com 30 a 40 dias, tá? Pode tirar o plastiquinho Normalmente Esse plastiquinho de cima A fita Você vai deixar Aproximadamente 120 dias Se em 40 dias Só que secar Pode descartar esse enxerto Que não deu certo Se em 30 dias Ou a 40 dias Brotar as primeiras folhas Ótimo Deu tudo certo A cicatrização tá acontecendo Tá tudo lindo e maravilhoso Pronto Aqui tá pronto o nosso enxerto, tá? Não precisamos fazer mais nada Além disso Se você for tirar o galho De uma árvore de longe Mantenha esse galho úmido, tá? Você pode umedecer um pano E envolver esse galho Umedece o galho Umedece o pano Envolve o galho no pano Principalmente no corte E traz Traz pro local Onde você vai enxertar É isso aí, gente Quem gostou desse vídeo Um vídeo meio pesadinho Demora Acho que esse vídeo Deve dar uns Sei lá quantos minutos Desculpem por isso Mas não tem como eu Fazer isso mais rápido Só se eu dividisse em dois vídeos E aí eu teria um monte de crítica Ah, Junior Você tá dividindo os vídeos, tal Então não ia ser legal Então desculpa por isso Quem gostou dessa técnica Faça em casa Se você gostou desse vídeo Dá um like Se puder se inscreve no canal A gente tá trazendo Basicamente Desmistificando aí tudo Sobre as plantas De maneira geral Cultivos Agora com a aponia A gente tá fazendo De tudo mesmo Claro Vai tudo Com a teoria junto Com a prática Tudo aos poucos Mas a gente vai chegando Aí num consenso Pra trazer todo mundo Pra esse mundo maravilhoso Que é o mundo do plantio Se você não é inscrito Se inscreva Se inscreva no canal Ative as notificações Dos nossos vídeos Porque às vezes Você tá inscrito no canal E não tá recebendo Nossos vídeos Ative pra você receber Pra você poder Pra você toda vez Toda segunda e quinta Quando eu lançar um vídeo Você receber aí Uma notificação Ó, o Junior mandou um vídeo Aí você pega e assiste lá Se você não vai esquecer Beleza? Muito obrigado a todos Que assistem aos nossos vídeos Obrigado aos quase Cento e cinquenta mil inscritos Obrigado aos Cento e cinquenta e sete Cento e cinquenta e oito Sei lá quantos mil Que cresce pra caramba Aquele negócio Do grupo do Pomar e Hortem Vasos No Facebook Obrigado aos vinte e um mil Inscritos na nossa página No Facebook Obrigado aos mil e duzentos Inscritos no nosso Instagram Muito obrigado mesmo A todos Tchau, tchau Uma ótima semana pra vocês Fiquem com Deus